A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbativer Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Campeão, vencedor E vencedor E vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Vencedor Vencedor Deus das asas, faz teu povo Vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor 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 Essa fé que te faz imbativer Te mostra o teu nome Te mostra o teu nome Te mostra o teu nome Que eu Bat. É perziękuję Nascią.